Não tem casamento ruim e nem igreja ruim, só tem pessoas ruins. O casamento é um ponto neutro, é um contrato do cartório, é uma bênção do sacerdote. A igreja é um corpo, é um galpão, é uma pessoa jurídica, então a igreja tá em paz. O casamento tá parado, é um ponto morto, ponto neutro. O casamento só tem movimento e a igreja só tem movimento quando nós entramos nele. Então se você tá bem, quando você entra num casamento, casamento, uma bênção. Quando você tá bem e você entra na igreja, uma bênção. Quando você tá mal e entra num casamento, você acabou com a vida do outro. Quando você tá mal e entrou numa igreja, acabou fofoca, diz que me disse, disputa de ministério, arrogância, eu tô aqui há mais tempo porque o outro foi ordenado antes de mim, tudo começa com casal. Todo problema que a gente vê na igreja começou no casamento de alguém. Todo problema que a gente vê na sociedade começou na casa de alguém. A violência que é cometida na rua é uma extensão da violência que é cometida dentro de casa. A fofoca que acontece nas igrejas é uma extensão da fofoca que acontece em casa. A família é a fonte das bênçãos e desgraças das nações. Eu não quero que minha família seja uma fonte de desgraça. Você quer que a sua seja? Eu não quero que a sua família seja umahovah que inteligente. Você quer que a sua família consumura seja uma única que a imensão da famóia. Você quer que a sua família seja uma família dela vez enquanto seja uma família許.